MÚSICA Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo Cotô Nós estamos aqui em São Paulo Hoje é dia 18 de novembro Dia em que a doidona da Gabriele Chegou aqui na escola e pediu para ser lançada do avião A gente vai atender o pedido dela e vamos lançar Vamos ver se ela está pronta para o salto dela Gabriele, tudo bem? Chega aqui rapidinho por favor Prazer, eu sou o Rodrigo Cotô Estrei responsável pelas imagens do seu salto Beleza? Pode apontar o dedo de quem foi a culpa Dessa galera Cadê, cadê, cadê Ela está ali Leonardo Leonardo, vem aqui Oi É ele o culpado? Achamos o culpado aqui já galera Pelo menos se jogou também E eu arrastei ela Aí sim E aí Gabriele, preparada? Já está toda equipada e amarradora Daqui a pouco então a gente vai estar lá em cima Despencando a mais de 200 km por hora A 12 mil pés de altura Vamos que vamos? Vamos! Um salto para nós! Valeu! E aí Gabi E aí Gabi Decolagem autorizada hein? Vamos lá pra cima? Vamos! É isso aí É isso aí, já estamos voando já mulher E aí Gabi Tudo bem? Como que dá o passeio por enquanto? Está legal E o visual, está curtindo? Sim O Matão falou que a gente chegou né? Está preparada? Vamos embora? Onde que a gente chegou? Onde será que a gente chegou? Chegamos só na metade do caminho Chegamos só na metade do caminho É isso aí É, tem mais metade para a gente subir Significa que tudo que está pequeno lá embaixo vai ficar melhor ainda Vamos embora? Vamos lá pra cima? Eu vou continuar subindo então Que a próxima vez que eu me desço a câmera a gente começa a descer Vamos tudo bem, bom salto para nós Valeu, valeu Matão! Valeu Matão! E aí Gabi, vamos lá? E aí Gabi E aí Gabi E aí Gabi Que loucura Tudo bem aí? Fica aí do lado do matão, conta pra gente como é que foi essa experiência. Eu achei que eu ia morrer. Estou louco. Morrer do que? De alegria, de felicidade? É muita loucura, é muito alta. Mas vale a pena? Valeu. Recomenda? Sim. Aí pessoal. Valeu. Pessoal faz igual, tira a bunda do sofá, bora ela saltar. São Paulo paraquedismo. Vambora. E aí, como é que foi? Foi legal. É mentira? Eu já comecei a gritar na hora que o soltou. Eu já comecei a gritar na hora que o soltou. Eu já comecei a gritar na hora que o soltou. Eu já comecei a gritar na hora que o soltou. Eu já comecei a gritar na hora que o soltou. Eu já comecei a gritar na hora que o soltou. Eu já comecei a gritar na hora que o soltou. Eu já comecei a gritar na hora que o soltou. Eu já comecei a gritar na hora que o soltou. Eu já comecei a gritar na hora que o soltou. Obrigado.